Saudações, eu sou o William Moraes e hoje eu vou fazer um relato comentando também uma pergunta que uma amiga me fez por correlacionar o relato com o que ela quis saber. E esse relato, ele aconteceu hoje, dia 30 do 6 de 2022. Eu estou gravando na quinta-feira, mas o vídeo vai ao ar no sábado, porque eu ainda tenho que editar e publicar, no dia 2. Mas fazia um tempo que eu não fazia um relato recente, porque os últimos dois meses foram um tanto terríveis e os relatos talvez assustassem um pouco as pessoas. Não que esse não tenha tido um assédio, mas foi mais tranquilo e acho bom compartilhar para comentar umas coisas específicas, até correlacionando a essa pergunta que minha amiga acabou de me fazer e eu acabei de responder. Eu acordei, depois eu olhei as horas, era por volta de 4h30 da manhã, 4h32, mas a experiência aconteceu um pouco antes, porque isso foi quando eu desisti de dormir. Eu estava tendo um sonho semi-lúcido, eu já expliquei a diferença de sonho lúcido para semi-lúcido, para projeção astral, no vídeo de perguntas e respostas número 1, lá no final dele, se eu não me engano. E eu estava consciente de que eu estava contribuindo com a narrativa do que estava acontecendo. Eu acho até que eu estava fora do corpo e vendo numa tela mental o que eu estava imaginando. Eu, como escritor, uso isso como exercício, na verdade. A gente gosta de se contar história, né? Então, eu acho que às vezes eu só permito mesmo que aconteça. Eu tenho uma leve intuição de que eu estou fora do corpo, uma leve percepção, mas eu falo, não, está bacana, assim, é relaxante, é uma forma de elaborar as ideias. Então, eu era uma cena com mar, com piratas, né? Então, eu sou suspeito para falar, porque eu escrevo muito usando essa metáfora, essa roupagem. E aconteceu de eu escutar uma voz vinda de cima e eu olhei. E é engraçado, porque não sei se acontece com vocês, mas quando você está assistindo a algo no sonho ou em projeção, você meio que compartilha do protagonismo da história que você está assistindo. Às vezes, até você se transporta para a cena e está inserido na cena. Nesse caso, eu estava entre uma coisa e outra. Eu tinha consciência de que eu estava assistindo aquilo, mas eu estava também tendo percepções de estar na cena. A água, a gente na água, né? A água azul, clara, maravilhosa. Estávamos numa parte rasa, na verdade, com um barco menor, um bote, indo para o navio, empurrando esse bote para pegar embalo para ir para o navio. Então, era refrescante, era bom. Escutei essa voz vindo de cima e eu olhei para cima porque me chamou a atenção. Então, houve essa ruptura com o que eu estava vendo e eu olhei para cima. Era noite, eu estava no meio de uma rua. Não me perguntem por que eu estava vendo isso no meio da rua, porque é como se fosse uma tela muito grande, tinha um sofá no meio de uma rua aqui próximo da minha casa. Eu estava sentado lá, no meio dessa rua, que é um pouco inclinada, e estava assistindo essa cena. Quando eu olhei para cima, era noite, e apareceu um ser com a aparência extraterrestre dizendo Olha, alguém como eu, alguém, ele disse, não foi alguém, foi alguém de nós, aqui também. Foi uma coisa assim, que ele disse, porra, ó, ó você aí, você faz parte da família. A aparência dele era bem, parecia um pouco, não sei se vocês já assistiram aquele filme Inimigo Meu, acho que da década de 80, um pouco reptiliano mesmo, né? Mas, com partes verdes e marrons. Sei que ele falou, eu olhei para cima e falei, como assim? E ele disse, você tem uma mente, e aí ele começou a me elogiar. Me elogiou muito, é... Falou do brilhantismo da minha mente, do ser que eu era. Não vou mentir, nessa parte ele me perdeu, me pareceu alguém querendo, não sei. A bajulação, ela me incomoda um pouco, já falei disso aqui. E aí eu não acreditei muito que aquela imagem dele sequer era uma imagem real. Mas eu não consegui averiguar, porque eu acordei. E eu disse, tá, eu vou aproveitar e vou sair de novo. E aí eu consegui sair a partir do meu corpo. Assim que eu saí, eu vi um ser que era uma pessoa... Era um jovem, se apresentava como um jovem. E aproximadamente, é um tanto difícil definir a idade dele. Talvez por volta dos 17, mas ele tinha uma aura de não ser aquela imagem dele. Ele tentava passar uma coisa mais poeril, mais inocente. Era um... É, enfim. Sei que ele tentou conversar comigo. E eu falei, olha, não, com licença, eu quero ir para o mais longe. Eu estava sentindo um certo peso no corpo. Eu quero ir para o mais longe do meu corpo possível. Porque, eu não falei isso para ele. Mas é porque, perto do corpo, existe esse lastro energético, a conexão com o corpo. Já falei disso aqui algumas vezes. Então, a minha intenção era sair para ir o mais longe possível. E, rapidamente, eu saí da casa e fui em direção ao portão. Atravesei o quintal e fui em direção ao portão. O portão estava diferente. Um tanto mais elaborado, com algo retorcido. Sabe aqueles círculos de metal? Eu olhei detalhes, assim, as plantas que estavam crescendo. Enfim, mínimos detalhes eu olhei. E pensei, ainda estou pesado. Eu vou me afastar mais. Mas pode ser que sejam seres grudados em mim. Aí já é uma condição minha para quem me acompanha aqui no canal. Sabe que eu tenho falado disso que, realmente, está muito difícil eu fazer uma projeção da qual eu não tenha que me livrar de seres grudados em mim. Tem a ver com produção de ectoplasma, provavelmente, porque eu produzo muito. Isso já ficou claro para mim também. E vocês, talvez, saibam até mais do que eu, que, para quem é espírita, que o fenômeno de materialização de espírito, existe isso, não existe? É feito através do ectoplasma. O médium libera ectoplasma e toma forma do espírito. Tem umas coisas assim. Então, eu acredito que o ectoplasma facilite essa conexão do espírito com a pessoa, no caso, eu. E é isso. Tá. É desagradável, mas, pelo menos, a projeção astral me proporciona essa oportunidade de lidar e conversar. Eu tenho uma lista aqui de experiências que eu não relatei ainda, de conversas que eu tive com esses seres, cada um alegando uma coisa. É muito interessante e eu vou ver como que eu vou passar isso ainda. Eu fico falando disso, mas é porque é muita coisa. Como nesse relato, por exemplo, que eu saí e eu tentei atravessar o portão e senti um certo peso. Eu senti que eu estava denso demais e que, se eu forçasse, eu acordaria. Eu comecei a ultrapassar, mas eu senti que não ia dar, que o esforço me faria acordar. Então, o que eu fiz? Eu pensei, nem falei para mim mesmo. Vou passar por cima. Recuei e volitei por cima do portão. E quando eu estava no alto, eu já resolvi. Falei, não, tem coisa grudada em mim. E aí, eu simplesmente tentei tirar. Primeiro, eu olho as minhas mãos. Eu sinto que é como se eles grudassem em mim. Geralmente, grudam a boca nas minhas costas. Geralmente, na nuca mesmo. E vestem, mais ou menos, as minhas mãos para tentar, sei lá, me usar como um fantoche, talvez, por influência. Vivenciar através de mim qualquer coisa. E aí, eu já tentei tirar as mãos que ficam invisíveis. Aí, eu consigo senti-las antes de vê-las. E dessa vez, putz grila. Que forte que era esse espírito. Eu tentava retorcer. Primeiro, quando eu comecei a lutar, ele abriu meus braços. Não vai aparecer no vídeo aqui, mas fiquei lá. Esticado no ar. E falei, caramba. E eu tentava trazer para perto, ele esticava de novo. E aí, com os braços esticados, eu tentava retorcer aqui no Aikido, né? De pegar aqui. E mesmo assim, a plasticidade dele é muito grande. Então, não estava soltando. E aí, o que eu fiz? Agora, vem uma coisa curiosa. Não sou religioso. Já deixei isso claro aqui. Tenho os meus problemas com as religiões. Mas eu passei a reconhecer que existem algumas formas de poder reconhecido por espíritos. Existe, sim, uma carga sobre alguns signos. E não é a primeira vez. Eu me lembrei, quando eu estava nesse aspecto, de uma situação que eu estava no meu quarto, em que eu me livrei do ser colocando a mão para trás e fazendo o sinal da cruz. Eu já tentei de tudo. Foram mais. São 40 experiências, assim. Cada um eu tento de um jeito. E a nível de pesquisa científica, eu tentei isso. Porque eu já tentei rezar. Às vezes, não dá. Às vezes, eu não consigo nem falar, porque eles travam, né? É bem desconfortável. E também, eu não tenho uma conexão muito grande com a prece em forma de energia. Eu prefiro manipular a energia. Mas, às vezes, nem isso. Então, coloquei a mão para trás e fiz o sinal da cruz. E, nesse caso, eu fiz a mesma coisa. Só coloquei por baixo. E senti uma casca, um calombo, um ser. E eu fiz o sinal da cruz. E, quando eu fiz isso, ele desgrudou. Ele desgrudou. E aí, eu consegui me virar um pouco melhor e pegá-lo e jogá-lo para frente. Quando eu joguei para frente, eu vi de relance o rosto dele passando assim, perto do meu. Era um rosto disforme. Não totalmente disforme. Mas com detalhes atenuados. Como se fosse um fantasma mesmo. Sem orelha nem nada. Era fundo, sabe? Fundo. Fundo os olhos. Quase que como caveira. A boca, assim, sabe? Branco. Com partes escuras. E ele era listrado. Preto e branco. Era assim. Intercalado, sabe? Uma faixa preta, uma faixa branca, uma faixa preta, uma faixa branca. Sabe como aquela parte, a parte traseira de uma abelha, só que era preto e branco. E ele tinha os braços, tinha o corpo, mas a parte de baixo dele era como de fantasma mesmo. Não tinha as pernas. E era comprido. E eu lembro o que eu pensei. Lembro. Foi hoje, né? Mas é porque eu saí, tive o dia inteiro resolvendo coisas no centro. Tive psicóloga no centro da cidade. Acabei de chegar. Passei o dia inteiro na rua. Agora é o fim da tarde. Mentira. Início da noite. Eu pensei na hora que ele passou por mim e eu o encarei. Eu o encarei e falei. Poxa, um fantasma a la Tim Burton. Sabe? Me pareceu muito, muito um personagem de Tim Burton. E ele se afastou. Ele se afastou, mas eu percebi que tinha outro ser. Quando eu olhei para trás para pegá-lo e jogá-lo, eu vi que da cintura para baixo, da linha um pouco mais, da lombar, tinha outro ser grudado, também preto e branco, igual o outro, como se fossem dois, como se fossem gêmeos, mas esse era um pouco menor. E eu falei. Caramba! Já aconteceu umas duas, três vezes de serem mais. Mas em sua grande maioria, é um só. Eles revezam. Deve ter uma fila no astral para vir em mim. E aí eu fui pegar esse outro ser para jogá-lo, para tirá-lo também. Sobre esse sinal da cruz, eu digo isso. Existe sim um reconhecimento desses seres, do significado desse signo, desse símbolo. E... É, funcionou para mim duas vezes. Essa foi a segunda vez que funcionou. Facilmente, assim, magicamente. De eles correrem mesmo do sinal da cruz. E acho que é um símbolo de poder, sim. Eu mesmo uso no meu grupo, né? Só que é uma cruz simétrica, com um círculo, cada um representando o elemento da natureza. E esse símbolo, ele tem também um poder até pagão, muito grande, representando os equinócios, né? Os solstícios, alguma coisa nesse sentido. As quatro estações ali, divididas. É um símbolo de poder. Reconheço isso. Mas não falei nada. Só fiz o sinal da cruz e o bichinho fugiu. Quando eu fui pegar o segundo, o que me acontece? barulho de pernilongo no ouvido. Esse pernilongo me acordou. E aí, eu voltei para o corpo e falei, caramba, sabe aquele barulhinho assim, bem perto do ouvido? Eu acabei acordando e pensei, poxa, se eu mexer para tirar esse pernilongo aqui, eu vou perder a capacidade de sair de novo do corpo. Mas se eu não mexer, ele vai ficar aqui na minha cabeça, mas ele se afastou. Eu não mexi e ele acabou, ou ele pousou no meu rosto, porque parou de fazer o barulho, e falei, ah, vai, me chupa, é mais um. Pernilongo no corpo físico, espírito no corpo energético, espiritual, todo mundo me chupando. E aí, eu falei, é isso aí. Não vou, não vou me mover, não, vou tentar sair de novo. E até pensei, nossa, mas eu acordei muito, será que eu consigo de novo? Falei, bora, vamos lá, vamos lá. E aí, eu consegui sair de novo. Quando eu saí de novo, lá estava o mesmo ser de antes, jovial ali, ele, e eu saí, dessa vez, eu saí no meu quarto antigo, muito antigo, de quando eu era criança, quando eu dormia no quarto da minha mãe. E eu saí, eu o vi, ele veio conversar comigo, e eu falei, meu querido, eu não posso te dar atenção agora, não. Se você quiser vir comigo, a gente vai conversando. E fui andando de costas e falando para ele, passando, passei por todos os quartos, para chegar na saída da casa, e ele veio conversando, não, é que eu percebi que ele estava tentando inventar alguma desculpa para me convencer a não ir para longe, ficar ali. e aí eu falei, não, eu não vou ficar aqui, a experiência mais interessante provavelmente vai estar mais afastada daqui. E aí, eu percebi que havia um outro ser falando com esse ser, sussurrando, não, não, a gente está perdendo ele, perdendo, no sentido de, eu estou me afastando, eu estou muito lúcido, fora do corpo, quanto mais longe eu for, talvez mais desvencilhado de algumas energias que me deixam sonolento, né, e aí o outro meio que quase falando assim, não, calma, calma que eu dou um jeito, calma que eu dou um jeito, e tentando passar uma aura de amigo, e aí eu falei, eu percebi aquilo enquanto eu andava, e falei, não, não vou ficar, ele, não, fica aqui, fica aqui, eu quero te perguntar umas coisas, e eu falei, olha, pode me perguntar, vindo comigo, seja você quem for, qual é o seu nome? Falei assim, meio que intimidando ele, e eu jogo RPG, o RPG é um jogo de aventura improvisada, na qual alguém narra, e, e cria personagens, personagens às vezes, do nada, por precisar, porque alguém fala, eu vou, onde você vai? Eu vou ali naquela loja de doces, chega lá, tem que ter um atendente da loja de doces, e essa pessoa vai conversar com esse atendente, você tem que interpretar esse atendente, e aí, geralmente, as pessoas perguntam, qual o seu nome? O jogador pergunta para esse personagem que o narrador, no caso eu, criou, e aí, é sempre uma dificuldade de ir ali na hora, você inventar um nome, de, ah, meu nome é, tal, e esse, esse personagem, ah, esses personagens do jogo, são chamados de NPC, que é uma sigla para, non-player characters, não sei, não falo muito, não falo inglês, eu entendo mais do que falo, charakter, é um personagem não jogável de interpretação, que é comandado por quem narra, e esse, esse ser que estava plasmado num ser jovem, que era o mesmo, de cabelo curtinho, um pouco gordinho, assim, rechonchudo, simpático pra caramba, a princípio, ele, gaguejou pra falar o nome dele, e aí, ele falou, eu, até chego até a olhar pro lado, assim, sabe, me chamo Frederico, e eu falei, não, não chama não, e ele, não, mas assim, meio bonachão, assim, no sentido de, até segurando o riso, sabe, pra dizer assim, não, me chamo sim, tentando me induzir, eu falei, não, meu querido, não vai colar comigo não, desculpa, e sair, e aí, quando eu saí, eu cheguei a, a, atravessar, todo o, o meu quintal, e quando eu fui, sair realmente da minha casa, o pernilongo no meu ouvido, de novo, falei, putz grila, aí eu acordei com o pernilongo, e, dessa vez, eu falei, nossa, ele ficou, falei, se eu não me mexer, esse pernilongo vai ficar aqui, eu tive que cobrir a cabeça, porque eu não mato, eu nem tento, eu não vou mentir não, já faz mais de, sei lá, dois anos, que eu matei meu último pernilongo, não acho que eu tenho direito, é, passa doença, eu sei, mas é um, sei lá, é uma vida, e, toda vez que eu matava um pernilongo, principalmente, você esmaga ele, fica, ah, é uma coisa que foi sendo construída, eu salvo formiguinhas, salvo, do ralo, do banheiro, quando eu for tomar banho, se eu vejo uma, a água está vindo, eu resgato, já, ih, já fiz quase respiração, boca a, sei lá o que, que eles têm, porque, já que ferviu, nossa, eu fui fazer um chá, e ela estava, a formiga, daquelas amarelas maiores, estava ali no, no copo de alumínio, e eu, coloquei água, e esquentei, e ela, esmoreceu, e aí eu falei, não, eu tirei, soprei, coloquei até energia, falei, nossa, tá, vai lá, e aí ela, toda desfalecida, sequei a formiga, e aí ela, coloquei ela lá, no alto da janela, da cozinha, e, ela sobreviveu, ela voltou, de repente, ela, começou, oi, o que está acontecendo, posso voltar, porque tem algumas formigas, que se entregam, elas caem na água, e outras não, elas lutam, e salvo, salvo formiga da pia, salvo, eu não tenho coragem, mais de tirar vidinhas, assim não, ah, não tem, me julguem, deixei o pernilongo, e cobri a cabeça, e não consegui sair de novo, perdi a experiência, sim, por causa disso, e, por que que eu quero correlacionar, essa experiência, com a pergunta que minha amiga fez, ela perguntou, em outras palavras, porque, ela usou muitas palavras, ela perguntou, se não existe a possibilidade, de, o mundo, astral, que é visto por uma pessoa, ser muito mais, uma realidade, individual, dessa pessoa, ou ser, muito afetada, pelo psicológico, dessa pessoa, e não ser exatamente, uma, uma realidade, comum, ou seja, o quanto, o psicológico, de uma pessoa, afeta a realidade, que ela enxerga, lá fora, e eu respondi, dizendo que muito, que em muitos relatos aqui, eu mesmo falo, que existe essa questão do filtro, né, que, como de celular, que alguma pessoa, acaba colocando, por cima de uma realidade, que está lá, essa é a primeira questão, é, muitas pessoas, podem ver, coisas diferentes, apesar de, de sobre uma base, ser, no mínimo, similar, sei de uma projeção, do Wagner Borges, com o Saulo Calderon, que, o Saulo, narrou isso, dizendo, que ele se confirmou, depois, com o Wagner, e, era muito similar, mas, havia diferenças, diferenças sutis, ou seja, ele estava enxergando, um pouco diferente, do Wagner, mas, havia elementos, suficientes, para eles falarem, não, a gente estava junto, porém, com esse nível, diferente, de percepção, e, isso, é a primeira questão, o filtro, que a gente coloca, o nosso psicológico, sendo uma roupagem, interativa, individual, ou, até mesmo, perceptiva, para outras pessoas, dependendo, da densidade, que essa, que esse filtro, foi, plasmado ali, tá, esse é o primeiro ponto, e eu já vou correlacionar, com a experiência, segundo, aqui, nós enxergamos, uma faixa, muito estreita, entre o infravermelho, e o ultravioleta, é muito limitado, lá fora também, já narrei experiências, minhas, inclusive, a principal, que, eu falei lá, no canal do Carlos, no afinal, o que somos nós, que eu estava conversando, com aquele, aquele homem, que provavelmente, era um mentor, e ele estava conversando, com outras pessoas, que eu não enxergava, ao mesmo tempo, que conversava comigo, ou ele estava falando, para eles, em outro lugar, ou havia seres ali, que eu não enxergava, então, são camadas e camadas, que a gente não enxerga mesmo, mesmo lá fora, o nosso nível, de percepção, é nosso nível, então, eu posso estar conversando, com cinco pessoas, num cenário, e pode ter, vinte pessoas ali, o cenário, pode ser diferente, inclusive, sabe, imagina que, estou fora do corpo, e enxergo uma coisa, mas se eu permanecesse ali, morasse ali, suponhamos que no segundo dia, eu ia enxergar mais coisas, aquela torre existia, nossa, mas aquela fonte, ela acabou de aparecer, ou às vezes não, às vezes estava ali, e no terceiro dia, eu vejo mais coisa, e no quarto dia, tem até uma roda gigante, entendem, a minha percepção, ser trabalhada, então, sim, sempre é uma experiência, que deve ser levada, em consideração, um grande grau, de onirismo, de carga emocional, do psicológico, da pessoa mesmo, mas isso não invalida, uma experiência, como extracorpórea, e a pergunta dela, não foi nesse sentido, porque ela reconhece, bastante, a possibilidade, era muito mais, saber, o quanto, isso pode, ou não pode, eu acho que, algumas pessoas, talvez nem percebam, que pode ser, e eu estou sempre, atento a isso, eu investigo, nesse sentido, e estou falando isso, porque, havia camadas ali, esse ser, que se apresentou, é quase como uma equipe, ele estava tentando, me manter no corpo, tipo, não, conversa comigo aqui, me ajuda, eu preciso de ajuda, sendo que, ele estava, nitidamente, dando um golpe, de, enfim, me segurar ali, mostrando uma imagem, vulnerável, que precisava de ajuda, e o outro ser, que estava escondido, falando, não, 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 deixa ele se afastar, não, vamos tentar, tirar a lucidez dele, porque eles operam, em frequências diferentes, os mais experientes, conseguem isso, tanto que, os que grudam, ficam invisíveis, a maior parte do tempo, eu tenho que, concentrar neles, para sentir, puxar, pegar, então, sim, existem camadas, e camadas, provavelmente, e a lucidez, é o principal, para essa investigação, seja, para limpar, o filtro individual, seja, para conseguir, enxergar, uma realidade, que é comum, ou deveria ser, a todos, que é a base, que é o que tem lá, onde quer que seja, lá, no momento, até porque, eu acho que isso, é o mais interessante, quanto mais limpa, for a experiência, muito mais, poderá ser, o poder de, auxílio, que alguém oferece, para outra pessoa, porque não tem, questões dela, envolvidas, e ela enxerga, o que tem que enxergar, por isso, há sempre, muito trabalho, a ser feito, mais uma vez, eu estou aqui, colocando que sim, tem seres, frequentemente, grudados em mim, eu já não me espanto mais, eu já não, me importo, tanto mais assim, tiro, porque eu acho, que eles merecem, uma vida, que não seja de parasita, mas, há um revezamento mesmo, cada hora é um, enfim, esse foi mais sutil, mas, no mês de maio, até ainda, o mês de junho, metade do mês de junho, ou mais, eu, tive embates, com seres grudados em mim, que, que me prenderam mesmo, que, realmente, toda vez que eu tentava sair, eu tinha a lucidez, eu conseguia sair, conseguia, não saia do meu quarto, e, teve uma vez, que eu não saí da minha cama, eu falei, não, vamos sim, porque, eu faço isso, esse, quando eu estava indo para o portão, que eu falei, não, eu vou atravessar, eu sabia já dos seres em mim, e falei, não, a gente vai, vocês querem ficar grudados em mim, vocês vão comigo, mas, vamos conversar ali fora, saio carregando, quem for, mas, teve um, no mês de maio, no meio, que eu fui levantar, ele me grudava, ele me empurrava, me grudava na cama, eu falei, caramba, eu falei, calma lá, beleza, vamos lá, parecia uma luta de jiu-jitsu, que é muito mais chão, que é preso, tal, eu falei, não, não pode ser assim, eu falei, ok, eu entendo suas questões, meu querido, mas, não, não pode ser assim, não, eu, vou, sair, ele grudou minha cara na cama, e ele levantou uma das patas que ele tirou, que era uma pata, ele cravou do meu lado, assim, era como se fosse de aranha, uma perna de aranha, grossa, sabe, afiada, ele cravou ela, preta, brilhante, eu estava, eu estava completamente lúcido, enxergando muito, eu não via, não conseguia olhar para trás, para ver o ser, mas, eu, até onde eu vi, ele plasmou, ele fez essa perna gigante, e ele cravou essa perna de um lado, assim, que eu vi nitidamente, e a outra, a outras do outro lado, eu senti um, sabe, uma coisa assim, e o corpo, me pesando, se transformou, eles usam muito essa capacidade de mudar, se transformam em cobras, se transformam em leões, se transformam até em cachorrinho, para me comover, enfim, são muitas as formas que assumem, mas, no mês de maio, eu apanhei bastante para esses seres, não vou mentir, também estava com umas condições, sendo trabalhadas, físicas, que eu acho que afetaram, afetaram o meu psicológico, afetaram o meu energético, então, eu basicamente, só apanhei, em maio, e em junho, essa agora, finalzinho de junho, foi a experiência, na qual, eu consegui sair, para mais longe, e teve essa conversa toda, e estou compartilhando aqui, com vocês, então, é isso, semana que vem, eu volto, vai ter vídeo, com perguntas e respostas, mais relatos, e quem sabe, outras cocitas más, nos vemos por aí, hasta! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto